A todo instante, você pode escolher a direção a ser tomada, sem mágica, mas de um jeito que traz resultados que parecem pura magia. Tenha sonhos, tenha esperança no futuro, que isso te dá um motivo para entrar em ação no presente. É quase inacreditável, quando você coloca a sua visão no papel, gente, tenha cuidado, é bem possível, provável isso vai acontecer. Todas as pessoas com quem a gente estabelece um relacionamento, terminam espelhando algo que já existe dentro da gente. A vida raramente é uma linha reta. Normalmente, há vários momentos nos quais você vira para a esquerda ou para a direita. Corrigindo a direção para a qual você vai. Caso contrário, o carrinho pode cair. Eu atropelei um ônibus, como a moto. Eu literalmente quebrei a cara. Matilar, mandíbula, etc. 19 de dezembro de 2006, eu fiz minha última decolagem de parapente. Eu não tive opção, eu tive que me jogar. Eu havia fraturado a vértebra T12 da coluna. As testemunhas dizem que eu caí de cerca de 10 metros de altura. Eu sempre levei a vida fazendo aquilo que eu gostava. Eu acho que o grande lance da vida é você fazer aquilo que você gosta. E o principal que é a felicidade, ela é de graça, gente. Para quem quiser. A gente está rodeado de informação, de propaganda, de coisas que os outros querem. Busque a sua verdade. Não existe uma coisa pronta. Cada decisão é um novo avião, um novo destino, um novo lugar a ser visitado. E tudo aquilo que você assiste, escuta, observa, fala ou sente, torna-se um aliado ou um obstáculo para que você chegue até onde deseje em sua vida. Este filme foi feito para ser um aliado. Você atrai aquilo que é. Você atrai o que transmite.